O que acontece é o seguinte, tem muita gente de forma sacerdotal cumprindo o papel do Estado, que o Estado não faz, quem não sabe fazer não deve se meter, mas o Estado poderia ser cooperadores e chamar essa gente para dentro para que eles fossem parceiros, as ONGs, as igrejas, que é coela drogada, viciada em craque, as igrejas pastorais, pegando meninas prostituídas que não tem prostituição infantil, tem criança levada para a prostituição, não tem criança cometendo prostituição, é por isso que esse argumento de defesa de petróleo não presta, não vale, não tem significativo, não tem criança prostituta, não existe isso, existe criança induzida à prostituição, é papel dele fazer, ah, mas já era prostituta e tinha 13 anos, cala a boca, é uma criança, não estamos falando do ato sexual em si, alguém conduziu, alguém induziu, se a mãe ou o pai favoreceu, precisa ser punido, está na lei o adolescente, não é um monstro adulto ainda, vai ser, é o adolescente, e como o adolescente já assustou, é possível que eles venham agora, é possível que essa pessoa saia da droga, e há esse processo cooperativo que estava com o CISAM, que Vila Velha, meu município, CISAM, que Curralinho no Acre, que não tem nem carro, nem água, eu fui a Curralinho no Acre, eu fui, o motoboy me levou na moto, no lugar da Oitiva, a psicóloga foi o motoboy, as promotoras foram o motoboy, com o motoboy, todos precisam de que haja uma guardada na sociedade.